e aí é isso aí galera galera agora é a segunda parte do vídeo beleza segunda parte do vídeo aí trilhão da serrota tá top olha acompanhar galera você não vai perder foi muito top peço na trilha que eu gostei ele é isso aí galera agora nós estamos juntos acompanha o vídeo aí foi show e até o próximo valeu o subida eu Olha o negócio aí, é violenta, viu? A filha do homem, ele botou aí pra fuder, bê. É lisa, mano. É lisa, lisa. Quem é seca aqui é meu, mas lisa é foda. O negócio é lisa, é. Bora, meu filho. É lisa, é lisa. É lisa, é lisa. XLR, ó, XLR, viu aí? Ah, XLR, rapaz, mano, aí, 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 aí tem moral aí, XLR 125, ó, é. XLR 125, pra vocês verem aí, viu? XLR, ó, lá é uma 150, ó, lá é 150, ó, mas tem uma porrada, ó, galera, lá pra trás, ó, aí fica ruim também se eu ficar aqui pra trás, aí é embaçado, já tá tarde, e eu vim sozinho, né, mano, tá ligado? Eu vim sozinho, galera, é embaçado. Eu vou gravar isso aqui, eu vou tentar ir simbora no máximo, mas na frente aí, se der, eu gravar, se der. Vou tentar gravar um pouquinho pra vocês aqui, ó. Tá, galera, o negócio é sério. Eu vim sozinho, galera, aí é foda. Aí, aí, embaçado. Pensa o negócio, embaçado? Foda, dê, eu vim sozinho, levando, foda, eu vim sozinho. Ué, dê, eu vim sozinho, vou lá, foda. Pensa o negócio. Foda, foda. Foda, pensa,��다. Foda! Foda, 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 foda. Foda, foda, foda. Deixa de desligar não, deixa de desligar não Sobe em cima, sobe em cima Aê garota, aê Aê garota Cabelo bom, cabelo Cabo a marco Tu é doido meu filho Boa, já maduro, segurando aí, gravando aí, como tá no canal, só um minutinho Rapaz, mano, eu acho que o outro vídeo passado deu um pause aí Pode patorar a galera aí Ô, negócio bastado Galera, ó, pra cá Pra cá também tem uma subida, tá ligado? Não dá pra gravar tudo, galera, porque é rádio mesmo, aqui não tem tempo ruim não Aqui é direto no rádio Tá ligado? Só vou gravar o que der Eu já tô no último, galera, de novo Esperando a galera subir, tá ligado? Aí eu passo, erro de novo, é cansativo, galera É ruim Aí eu vou pra casa Ó, um bocado, velho Tem muito piloto aí pra cá Ó, um bocado, velho Não tem rumo, Robert, não tem rumo Olha, meu Deus do céu Olha, o negócio tá terrível Rapaz, não dá não Vou ter que subir, vou subir, galera Senão, aí fica embaçado Ó, o negócio ali também tá embaçado Aqui tá embaçado Ó, eu subi, eu subi, valeu Tem um grau aí, porque já tá aqui mesmo, né Ele entrou ali dentro do mato, olha as maneiras Roca, roca Deixa montando uma aí, não Ó, o coro e o rocado Olha aqui, bro Ó, tá em show, bro Aí tá no meio essa aqui, porra Tá no meio essa aí, porra É, essa aí não tá no meio essa aqui, não Bora, bora Vamos, meu filho, acelerar isso, bora Arrocha Galera Ah, vou gravar aqui, vai ser a última gravação, né Não sei, dependendo do movimento aí Arrocha, meu filho Boa meu filho, oh meu Deus do céu rapaz, vou parar aqui, valeu não tem condições não bora meu filho ae galera já era já era vai vai direto logo é importado aí galera é importado calma calma meu filho rapaz entrou dentro dos matos o re bruto bora meu filho bora ae 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 rapaz fiquei no último dos últimos de novo ai meu Deus do céu mano o último dos últimos ae 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 gravo todo mundo passar as vezes eu não gravo tudo porque as vezes estão demorando demais mas fica embaçado no caso aqui é o último mesmo tá aqui literalmente eu tô no último agora agora não né deixa o cabo passar de mim ai eu fico no último eu tô o penúltimo beleza então é assim galera funciona assim calma meu filho oh meu Deus ae 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 cuida vai descer pra ajudar a vi ae 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 e ae 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 dae ae ae Olha aí, rapaz, uma duzentinha misturada com o caba macho, mano. Olha aí, galera. Duzentinha. Rapaz, mas tá aí, ó. Duzentos e cinquenta, ó. Motorzinho de duzentinha. É, na mudaduzinha, bem encaixadinha. Bem feitinha, eu tô vendo ali. Tu é doido, rapaz, mas ficou show, viu? Ei, desce e bota aí, foi que fez, hein? Os cabas são do bom, viu, mano? Tu é doido. Pensa aí, ó lá. Você tá doido. Ô, meu filho, dá uma alôzinha aqui pra nós. Cuida, Julissa. A rocha, papai. Olha os homens aí que estão ajudando, olha. Falou aí pra galera aí do Selvagem. É isso aí, meu filho, cuida. Cuida, meu filho. Olha os cabas aí que estão ajudando. É isso aí. Valeu, acabou. Ah, deu, galera, já. Se de volta desse, nós desistimos. Você, minha, nós, a galera começando a subir. E aí, meu filho, beleza? E aí, galera? É. Show. Show, né? É, tranquilo aí. Eu tinha essa moto que prestasse. Era ligeiro, é só um... Eita, menino. Bora. Bora. Não sei se eu gravar lá de baixo, eu vou gravar aqui, mano. Aqui parece que é bom, macho. Gravando no vídeo, né? Parece um altinho normal, mano. Aí lá embaixo é o caminho ruim. Sei lá, mano. Eu vou gravar aqui, porque é pra mim não descer e subir de novo. Vou gravar aqui. Vou citar mesmo. Vem, 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 vem. Bora, meu filho. É só na manha, é só na manha. É só na manha, o homem é do bom, né? Só na manha. Bora, gente, feijão. Só na manha. Rapaz, rapaz, eu não acredito que eu perdi um negócio desse, rapaz. Ô, meu Deus do céu, rapaz, mano. Ah, machuquei o meu joelho, mano. Ô, meu Deus do céu, mano. Porra. E aí, galera, eu tô com... Não sei o que é isso, não. Não machuquei nem o canto. É só uma dor mesmo aqui. Acho que o carro tá velho, né? Aí acontece isso aí mesmo. Eu não machuquei nada. É só uma dor aqui que eu tenho no calcanhar. Aqui, se eu pisar aqui, eu sabe fazer esforço. Tem tanta força, mas que ele já tá ajudando. Cadê tua moto? Eu subo ela, cadê ela? Tá lá em cima já? Ah, show. Bora, meu filho, bora! Bora, piloto! É isso, galera. Coisa de ré e meio. Já tô ficando ré e vai roper, né? Se eu falar isso, eu rio com a calça das antigas e uma bota das antigas que eu tinha, tá ligado? Porque é pra não... Tinha muita lama hoje, galera. Aí, tu sabe, né? Bota branca, pra lavar depois, embaçada, a calça, a encarde, calça amarela. Tu é doido. Tá ligado? Então é isso aí. Vambora, meu filho, rapaz. Tô com medo desses homens. Vai! Aí de boa, aí de boa, aí de boa. Aí, 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 aí. Ô, menino, aí sim. Vambora, cadê os pilotos? Rapaz, não vou descer lá pra baixo que eu tô com preguiça de subir, ó, mano. Se eu fosse alguém pra me dar a moto lá, eu subia. Ei! Alguém quer que eu suba a moto aí, quer? Quer que eu suba a moto aí, algum de vocês? Quer que eu suba a moto aí, algum? Quer? Tô com preguiça de descer, mano. Pra subir de pé, não. Eu quero subir de moto. Bora! Bora! Vai! Agora rai! Agora rai! Agora rai, menino! Vai! Vai! Vai, cabecinha! Vai, cabecinha! Oi, foi, deu certo. Você tá de novo? Vai, Mari, bora! Pois é, galera. Tem uma parte boa de gravar lá. É negócio que eu tô com preguiça mesmo de descer. É alto. Você ia olhando aqui no vídeo, não é não, mas... É alto, viu? Não é brincadeira, não. Não é que também ninguém me engrava também. Ô, negócio embaçado, mano. Eu subo e tenho que descer pra gravar. E grava todo mundo e ninguém me grava. É foda. É de lascar. Galera, eu acho que eu vou descer, mano. Mesmo... A ver se eu peço a moto de alguém ali pra me trazer. Aí dá certinho também. É bom que grava, né? O quê? O que? Vai! Vai, calma! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, pedindo aí pra voltar, né? Pedindo a riga. Vai! 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 Bora, coroa! Vai, rocha! Vai, ô, sul! Vai, ô, sul! Vai, ô, sul! Vai, ô, sul! Rocha, rocha! Ah, ela errou? Ela errou? Ela errou. Tô com preguiça de subir de pé. Eu tô com preguiça de subir de pé, né? De moto, não. Vê se eu arrumo uma aqui pra não subir. É doido, né? Subir isso aqui de pé. Tá maluco? Vambora, meu filho! Ó, meu, dá um sufrimento! Ó, o sufrimento, meu filho! Bora! Aí, aí! É quem sabe aí, viu? Que o homem é do bom, viu? O homem é do bom, o homem é do bom. Bora, meu filho! Tamo aí, na atividade. Não, 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 não. A moto é boa. Aí, é do arreio, mano! Aí, é do arreio! Aí, é do arreio! Vai! Subiu! Cabelo do bom! Bora! Rapaz, eu tô com preguiça de subir. Quem quiser que eu suba a moto, eu subo, viu? Tô com preguiça de subir de pé, dué! E aí, é do arreio! Cabelo do bom! O que é o trem? O que é o trem? O que é o trem? 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 Hi li... É que foi, não se acorde no réboa Tudo o pneu foi? Foi, mas não se acorde no réboa O que foi, não se acorde à minha cabeça Mas os todos tínhamos Amém Ao tempo de se acorde no réboa Acorde no réboa Assim, há os tal e se acorde no réboa É um troço É o tempo que atende o barco Foi o tempo que sai Mas, eu acho que é rumo É uma ilha de quatro Quinta em três, não foi Onde vem? É muito pra você pedir 5 e 5 monstras Coisa do que tem? É um dor de bunda O arco É um dor de bunda É um dor de bunda O que é que está acontecendo contigo? Tu disse que era rádio Ei, tem um relato aqui, tem um relato, tem Ei, tu disse que era rádio Como é, cabecinha? Eu disse que era rádio, eu sou rádio E aí? Eu passo rádio Os carecas foram quem subiram aqui Os carecas? Minha peruca É isso aí Cuida, meu filho, a galera aqui, show Galera aqui tudo Aquele jeito, não é não, Loro? É isso aí, meu filho, tamo aí Subidinha aqui, galera, ó Eu não subi isso aqui de pé, viu? Mas de moto, pode arranjar, que dá certo É isso, Loro Bora, meu filho, a serra que tem ainda aí Vamos por aí, vou gravando o que der Não sei que hora é ainda, mano Sem retar, porque eu vou pra casa rodando, né? Vocês sabem, cala longe Me acompanhou? Então é isso aí, valeu, galera Nós tamo junto Vem com o monstro Não me subi, que eu não subi essa porra de pé Vambora, meu filho Tu aleijado? É, virou Agora eu gostei, meu É, derreita aí, viu? Só presta, derreita Se não for, derreita aí, não presta, não Rapaz, mas só presta, derreita aí Se não for, derreita, não presta, não Só presta, derreita Se não for, não presta Rapaz, mas só não presta Dizou que eu não tava aqui pra gravar de perto Eu gravhei de longe Oi Mas eu gravhei Quer subir de novo, quer que eu suba? Hã? Eu não aguento, não Eu subo essa merda, assim Nem que seja nas costas Bora, bora, bora É mais... Com boa rira aí pros cabos subirem aí Eu vou gravar, bora Vai Já nós bota Se quente não, já nós bota essa merda pra subir Bora Vem calma, vem calma Vai subir agora Calma aí, calma aí Deixa o cabos subir aí Relaxa Apuluma ela primeiro Apuluma ela primeiro Apuluma primeiro Depois tu rei Apuluma Bora Tá ótimo, meu filho Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai A будет Aaaa Aaaa Aaaaa Aaaaa Bora cabecinha Cabecinha é do bom Cabecinha acelera Não tem misera não, cabecinha Vai Não tem misera Cabecinha 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 Cabucinha Cabecinha Cabecinha Geladão Vamos embora meu filho, eu estou filmando, anda vai que eu estou filmando, arrocha vai, se quiser que eu suba, deixa aí que eu suba bora bora meu filho, oh meu Deus do céu arrocha gordinho bote pra atorar bora gordinho rocha quer que eu suba, eu não subo é que sabe, subo vai subiu foi bem negócio de medo negócio de medo, porra nenhuma bote pra cima negócio de medo vambora cabaço pulo uma ela pra cá puxa o punho todinho mas no carro esse sentimento tem uma carro, que troca o garanto vambora 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 vem rambora vambora 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 Adel San olha aí, olha o celular do Oma aqui caiu lá em cima, caiu caiu lá em cima, ai filho caiu lá em cima estou gravando os dois celulares aqui, viu agora bora meu filho calma B, calma perdeu a puxada, vamos perder a puxada menino perdeu bora, volta de novo e taca vai cabe enrocado menino bora meu filho, acelera bora 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 meu filho eu não quero subir é de pé, viu eu subo bem ligeirinha essa moto tu é doido, é ah, ligeira demais a moto dessa daí tu é doido, é doido vambora meu filho e aí, como é que é aí, bora relisa vambora meu filho vambora meu filho rapaz, mas o cabra subiu mesmo cabelo bom vai, 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 vai vai, duro e puro e puro, aquela sobe sobe aí, ó, ó sobe na hora, mano, o resto é esse sobe toda hora aí, mano sobe toda hora aí, mano quebrou ali, caiu ali vambora 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 bora meu filho, bora bora meu filho, quer que eu suba aí, quer? quer que eu suba, quer que eu suba, quer? cababá subiu não, mas tentou eu subi de pé mesmo, pelo amor de Deus bora meu filho subi isso aqui de pé é foda ai meu Deus do céu tenha calma, tenha calma tenha calma relaxa, que eu subo a moto, pelo amor de Deus eu não quero subir a de pé a moto morreu, não tem força não pronto meu filho, já era vou parar de gravar aqui, eu vou subir não, não gravar, não vou subir, eu descer cabrão, tô ralado arrocha, que eu tô precisando de subir vamos embora vai, eu vou dar uma ruidinha aqui pra lá vai, vai, vai vai vamos embora meu filho sobe em cima da moto oh meu Deus oh meu Deus eu briguei só de subir isso aqui de pé vou descer vou subir, é o jeito valeu galera, nós estamos juntos obrigado ai olha ai, olha ai, olha ai a pano amostradinho é ele vai a pé viu pra falta de arre como é? ele vai a pé amostradinho então é isso, garimou, garimou não queira sim vem a jornada eu estou Parado valer ele vai ele vai ele vai ele vai ele vai ele vai agora crianças ele vai ele vai